Gabi, me conta que eu souber tudo sobre ele Então, Ju, ele é tudo de bom Eu sou super segura com ele, ele é tão fofo Jura, amiga, ele é tudo isso mesmo? Tudo isso e muito mais Chegou o novo absorvente íntimo Toque Team Desenvolvido para pequenas garotas que se tornam grandes mulheres Seu formato flexível se ajusta fácil ao corpo Dando total segurança em todos os momentos Toque Team Um toque de menina Em toda mulher